Meu nome é Ulisses Santos. Antes de começar o vídeo, deixa o like e subscreve no canal. Hoje nós vamos provar o espaguete com carne de galinha e sumo de laranja. Agora primeiro vamos experimentar o espaguete com carne de galinha. Está bastante delicioso e crocante a galinha. Muito delicioso. Também pode ser o espaguete de bife, de peixe, de qualquer tipo. Estou comendo carne de galinha. Já terminei de comer o espaguete, agora vou provar o sumo de laranja. Sempre eu deixo o sumo para o final. O sumo de laranja é bastante fresco. Se você gostou do vídeo, deixe o like e subscreve no canal. Me mande sugestões no comentário. Até o próximo vídeo. Tchau.